Música Equipe Raio da Polícia Militar, noite de terça-feira aqui no Siski Verdão, bastante movimentado, lá no Jardim Pedregal, a polícia visualizou esta motocicleta sem placa, então decidiram fazer a abordagem. Este jovem que você vê sair da viatura da Equipe Raio aqui no Siski Verdão, ele é menor de idade, segundo informações dele, não tem passagens pela polícia, mas esta moto roubada, roubada de um trabalhador que trabalha com seu pai, e olha só aqui, ele estava simplesmente circulando com essa motocicleta sem placas, quando a Equipe do Raio decidiu fazer então a abordagem, porque percebeu que ela estava sem placa, ele muito nervoso, a equipe já mandou, para, para, e ele aqui no Siski Verdão, prestando esclarecimentos para as autoridades policiais, vamos falar agora com o policial da Equipe do Raio, para saber mais informações sobre esta ocorrência policial. Ele veio com uma história aí para cima da equipe aí, que tinha pegado de um amigo, tinha emprestado e que ele sabia que tinha roubado, mas ia tirar a queixa, que ele não sabia direito e, diante das informações adversas aí, a equipe, com uma entrevista mais a fundo aí, já estava sabendo que a moto era produto de furto.